Corel i5 completo com SSD, eu vou mostrar a configuração para vocês, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui testando a bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i5-2450M, 2.50, 8GB de memória, DDR3, sistema 64 bits, ele tem um SSD de 120GB e gravador de Blu-ray, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português tem mais três idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo a configuração do aparelho, modelo, sistema operacional, memória, processador, é um resumo, a embutida está ali, funcionando normal, vamos dar uma olhada na bateria, aqui está a bateria dele, e agora vamos testar a internet. agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês, o aparelho é usado, porém está bem conservado, na parte interna os únicos detalhes não tem risco, é mais que está desbotado, está saindo a tinta, mas eventualmente risco aparente não tem, a parte externa do aparelho também, está bem conservado, vou aumentar o brilho aqui, é mais, se aumentar o brilho não dá para ver, é mais destacar a mesa, é mais a tinta que sai, risco aparente não tem, aqui visivelmente, tá certo, tem uma marquinha aqui, é mais aqui é risco de uso, e aqui a gente tem o gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, VGA, rede e a fonte, está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo, se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha no meu canal, e aproveita, se inscreve no canal, assim que eu publicar vídeos novos, você será avisado, obrigado por enquanto e até a próxima.